Pelo peso que ela já vem carregando, ela prefere matar a vontade dela, voltar a ser feliz, não. E por isso isso me deu, isso traz-me uma mágoa muito no coração, quando eu fui com uma mulher que passou por essa situação e ela me diz que não. E com 45 anos, ou às vezes com 40 anos, com sete filhos foi abandonada, teve uma trajetória terrível e ela já vem a carregar bagagens e ela vai te dizer, não, eu não pretendo mais arranjar marido nenhum. E se nós formos a ver a trajetória dela foi sempre em felicidade, isso significa que temos mulheres que nunca conheciam o que é o amor. E a única salvação delas é se aceitar um dia emigrar para um outro relacionamento, ou construir uma outra família, ou trazer um novo pai para essa família. Muitas delas só conseguem seguir à frente quando aceitam Jesus. Só aceitando Jesus é que elas vão começar a ver a história de uma outra maneira e as coisas de uma outra maneira, porque aí não conseguem buscar e pedir auxílio a Deus e ganhar forças para poder continuar e seguir a vida. Por isso eu também discordo disso, Winnie, parabéns a mulher. Sim, os nossos limites, a tua prioridade não é o meu limite. Se calhar eu não quero chegar, não é onde eu quero chegar. Então aí também nós não vamos pegar e vitimizar os homens, mas aquilo já passa a ser uma opção. E se fores a ver, Winnie, se fores a ver, quando minhas irmãs abordaram que a mulher quer usar a calça do homem, quando eu digo isso é porque essa mulher está a falta de amor, ela não sabe o que é amor. Ela não tem o amor em si para chegar até o ponto de querer se nivelar com o homem. Sim, mas isso que eu estava a dizer, há mulheres que fazem isso, não são todas, atenção. E quando eu vi aquele vídeo, eu tirei pontos daquele vídeo, tanto que foi daquilo também que nós falámos, foi a pergunta anterior, que o Álvaro perguntou, e peguei também pontos que a Matilde também falou. Foi daí que eu fui tirando pontos, porque infelizmente há mulheres, claramente que há vítimas, mas há muitas mulheres também e que fazem com que o relacionamento termine, que não dê certo, que infelizmente dentro de casa fazem isso, não sabem quando é o outro lugar. Mas são homens, nós estamos a dizer, nós estamos a perceber. Selma, eu queria responder a Selma a dizer que muitas delas são as portas abertas, são do seu próprio relacionamento. Exatamente. Porque temos aí muitas mulheres que só estão com vontade de casar, mas não tem a base de construir um casamento. Não tem essa base de casar. É aí que eu estava a tentar chegar, era aí que eu estava a dizer, era esse ponto que eu estava a tocar. Agora eu vou silenciar outra vez para vocês falarem. Sim, sim, não tem essa base. Ela só tem aquela de casar e depois quando chega dentro do casamento, ela não aguenta aquela, porque o casamento é uma guerra, não é só uma felicidade. A felicidade é a festa no momento. Exatamente. Muitas mulheres não casam antes o seu relacionamento. Na minha opinião, acho que primeiramente no namoro, antes de você seguir para as alianças, o primeiro casamento tem que fazer com o teu cônjuge, é com Deus. Casa primeiro com Deus e aprenda a construir uma família para amanhã, não tem que ficar com dois, três filhos abandonados, depois quer que arranje outro marido. E temos aí também muitas mulheres a discriminar as outras que não são casadas. A discriminar as outras que tiveram filhos antes do casamento, que não são casadas. Basta ver, estás grávida, sem uma aliança na mão, tens bem criticado. É assim, é assim. E as malas. E aquilo que tu falaste, que é a essência, por certo?